Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Mari do Quase Bipolar e hoje eu vou fazer um dos vídeos que eu mais gosto de fazer e que já faz um tempo que eu não faço, mas, né, é uma resenha literária. Sim, gente, eu amo fazer resenhas literárias, mas, né, com a falta de tempo, aí complica a situação pra gente ficar lendo, mas como a gente tá de férias e férias é um momento pra gente poder aproveitar tudo que a gente deseja, fazer tudo que a gente quer, né, então eu acho que é um momento ótimo para começar uma boa leitura. E vocês que não têm o hábito de ler, eu fiz um vídeo dando algumas diquinhas pra vocês, né, começarem a ter hábitos de leitura, que é algo muito bom que faz a gente crescer, assim, ter um vocabulário melhor pra gente viajar sem sair do nosso lugar e é muito bom ler porque a gente acaba tendo um conhecimento maior e isso é muito bom. Então eu vou deixar linkado aqui em cima pra vocês irem lá e conferir e depois vocês voltam aqui pra esse vídeo... não, o melhor, continua esse vídeo aqui e depois você vai lá e assiste eles, tá bem? Bom, gente, o livro que eu irei resenhar hoje é um livro que não é tão atual assim, mas como eu tô lendo a segunda parte dele, eu estou louca pra resenhar a segunda parte não faz sentido eu resenhar a segunda sem ter resenhado a primeira pra vocês, né, porque eu gosto de ter tudo assim bem as claras pra vocês ficarem tudo por dentro e entenderem direitinho. O livro que eu vou resenhar é esse daqui, que é o Alfanato da Senhora Peregrine para Crianças Peculiares sim, é um nome bem grandinho. Ele foi escrito pelo autor Ransom Rinks e, né, esse livro nem era pra existir. Por quê? Esse escritor, né, ele colecionava algumas fotos dos lugares que ele visitava, frequentava e eram umas fotos, assim, bem peculiares, bem diferentes igual essa fotinha dessa menina aqui, que dá pra vocês perceberem que ela tá levitando então eram umas fotos bem bizarras mesmo e aí ele colecionava essas fotos e ele ia fazer um livro de fotografias, né, exibindo essas fotos e tudo mais só que no final ele acabou criando uma história inspirada nessas fotografias e surgiu esse livro aqui, que no caso é uma trilogia, né, então tem uma continuação, tem mais dois livros e se vocês quiserem me dar o de presente. O terceiro eu ficarei muito grata Então, gente, esse livro, ele acabou também virando filme que foi dirigido pelo Tim Burton que é um diretor fantástico então quem já viu algum filme dele sabe o quanto ele é foda e é muito engraçado que ele disse, né, que esse livro parecia ser feito por ele porque é muito parecido às ideias as formas que o escritor expõe as suas ideias é muito parecida com a mente dele, né, como ele criaria um filme, um livro, enfim tanto que ele fala desse jeito você tem certeza de que não fui eu que escreveu esse livro? parece algo que eu teria feito então realmente tem bem a cara dele bom, quando eu encontrei esse livro, né, que ele já é um livro, assim, não muito recente eu acreditei que era um filme, que era um livro, né, tô com mania de falar filme que era um livro de terror, porque ele aparenta ser, né, quando você vê essa capa, assim, bem bonita é uma capa, assim, que eu achei muito bonita é a escrita, a forma que escreveu e tudo mais mas temos uma menininha aqui na capa, levitando e a forma que é escrito o título parece bem, lembra uns livros de terror mas quando você começa a ler, você percebe que não tem nada a ver com algo relacionado ao terror mas é um livro, assim, fantástico em relação ao filme, que também já lançou há um bom tempinho então vocês podem estar encontrando aí na internet então, eu recomendo que leia antes o livro vocês vão ver que tem algumas coisas bem diferentes o diretor, ele mudou alguns personagens também a história tem um fim então, de certa forma, ele pegou a história do primeiro livro e simplesmente criou um fim pra ela porque o livro, o primeiro, não tem um fim, né, já que tem uma continuação e aí ele deu um fim no filme então, provavelmente, né, eu tenho quase certeza que não vai ter continuação isso é uma pena, porque eu esperava que tivesse a continuação, né ele ia ser tão bacana, porque é um livro bem gostoso de ler e o filme é muito bacana também, muito interessante é muito intrigante então, vamos lá começar a nossa resenha chega de blá 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 bom, gente, o livro, né, é bem complicado é... eu não dar alguns spoilers mas eu vou fazer um esforço pra não dar spoiler aqui porque é bem chato fazer isso, não é mesmo? então, gente, o livro conta a história de Jacob que é um garoto de 16 anos que mora nos Estados Unidos e o que acontece? ele é um garoto que tem uma vida normal, sabe? aquele garoto típico de vários livros que a gente lê que é um garoto, assim, que tem uma vida bem chatinha bem comum, não tem tantos amigos assim né, tem uma vida simples super normal e tudo mais ele trabalhava numa farmácia que é da família dele e tudo mais e ele tem um avô gostava de contar histórias para ele desse orfanato, né, da senhora peregrine e dessas crianças peculiares na qual o avô dele viveu então ele contava, contava as histórias de crianças que, né, criavam fogo com a mão tinha uma boca atrás da cabeça então, assim, a pessoa, se olhando de frente é uma criancinha normal só que quando você olha atrás ela tem uma boca e é por lá, né, por trás que ela se alimenta tem criança... ele contava a história de uma menina super forte de um garoto que tinha abelhas no corpo enfim, né, crianças que levitavam e tudo mais tinha várias histórias assim e como ele era criança na época ele acreditava nessas histórias o avô dele foi criado nesse orfanato e depois ele teve que ir para a guerra lutar, né, na guerra porque na época nessa época que ele estava vivendo era a época que estava tendo as guerras criadas pelo senhor Hitler, né enfim essa ilha, né, ela se localizava na costa do país de Gales e aí ele contava todas essas histórias que para uma criança, né é fantástico viver nesse mundo lindo maravilhoso com pessoas cheias de poderes e tudo mais ele super acreditava nessas histórias e aí com o tempo ele foi passando e o pai dele sempre falava que o avô dele era doido porque ele gostava de inventar certas coisinhas era a idade chegando e blá 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 e aí o menino começou a não acreditar tanto nessas histórias que o avô contava, né o avô sempre contava mostrando fotos então mostrava a foto da menina levitando e tudo mais e ele contava essas histórias quando ele era mais novo nas escolas e os coleguinhas dele de turma riam dele porque achavam aquilo muito bizarro e não acreditava nessas histórias até que um dia, né o Jacob também começou a não acreditar nessas histórias achava que as fotos eram puras montagens e enfim e aí o que aconteceu? e um dia comum de trabalho dele o avô dele ligou desesperadamente para o Jacob perguntando da arma e tudo mais cadê a arma? porque estava tentando matar ele queria acabar com ele e tal e o Jacob sem entender nada achava que o avô estava tendo algum tipo de paranoia e quem é que queria matar ele, né e por que ele precisava de uma arma de uma arma naquele momento e aí quando o Jacob chega lá na casa do avô dele não tem ninguém só tem uma casa totalmente bagunçada muita coisa caída e tudo mais e aí perto da casa do avô dele tinha uma floresta e o Jacob saiu correndo para essa floresta e encontrou o avô dele lá morto sem os olhos se eu não me engano ele estava sem os olhos porque faz muito tempo que eu li esse livro então não lembro de alguns detalhes e aí ele viu esse monstro que o avô dele contava nas histórias quando ele era mais novo e que ele tinha simplesmente deixado de acreditar mas quando ele viu aquele monstro ele meio que ficou assim gente, o que está acontecendo? ele não estava entendendo nada porque ele não sabia se ele estava imaginando coisas de tanto que o avô contava para ele ou se aquilo realmente era real e aí ele começa a passar por tratamentos psicológicos por causa disso e aí esse psicólogo dele incentiva ele a ir nessa ilha nessa ilha que o avô dele sempre contava para ver o que tinha ali por trás daquela ilha qual que era o mistério dela e aí depois de muita conversa o pai e o Jacob resolvem ir para essa ilha e eles vão lá e quando eles chegam nessa ilha eles descobrem muitas coisas e começam a ter passar por várias aventuras e aí que começa realmente a história ficar assim bem empolgante bem emocionante então eu não vou contar mais porque se eu começar a contar realmente eu vou ficar dando um spoiler então é isso basicamente a história a história sim ela começa a ficar empolgante mesmo quando ele vai para ele ele começa a descobrir tudo tudo que girava em torno daquela história que o avô dele contava que era das crianças peculiares desse alfanato da ilha desses monstros o que estava acontecendo se realmente um monstro existia se ele estava ficando tam-tam enfim a história é basicamente essa então eu vou dar a minha opinião sobre esse livro é um livro que quando você começa a ler você lê assim tá é um livro normal comum né não é um filme de terror como a gente está imaginando e aí quando chega na metade do livro você já começa a ler assim com muita com muita vontade porque aí que começa toda a emoção toda a aventura todo o mistério do livro e aí você começa a ficar encantada e você quer ler você quer ler porque a cada momento que você lê você descobre uma coisa que nem passava na sua cabeça que aquilo poderia acontecer então é um livro que eu gostei muito é uma história muito fantástica lógico que eu já li livros com uma temática parecida é um pouco melhor só que é um livro muito bom muito bom mesmo que vale sim muito a pena ler e descobrir todos os mistérios que rondam esse livro o final dele fica meio tipo assim meu Deus o que que tá acontecendo eu quero saber porque não tem um final entendeu e aí eu tô descobrindo esse final ainda no segundo livro e eu já tô com vontade de já ler o terceiro livro que eu nem terminei de ler o segundo ainda mas já tô com vontade de ler o terceiro porque eu quero tipo assim eu quero saber o que que vai acontecer no final como que vai acontecer o que que vai né né mas sim é um livro muito bom ele deixa a desejar assim alguns pontos mas são poucos que você acaba os pontos que ele deixa a desejar que você acaba meio que todas as dúvidas que você tinha acabam sendo respondida a maioria delas no segundo livro então assim é um livro muito bom é o mais intrigante dele é você tá lendo as histórias e aí começa a surgir algumas fotografias que o autor do livro né fala que são fotos reais então talvez ele pegou e realmente tinha alguma edição ele não sabe mas são fotos que ele pegou daquele jeito que tava lá então são fotos bem intrigantes você vê crianças levitando você vê roupa sem cabeça né só a roupa como se tivesse um corpo ali como se tivesse uma pessoa invisível ali então você começa a ver essas fotos e parece que isso dá muito mais emoção ainda pra história porque é como se você estivesse comparando algo que é fictício com algo muito real então assim é muito maravilhoso esse livro e eu super recomendo é um livro muito bonito tanto o primeiro quanto o segundo o segundo é um livro também muito bonito e eu ainda não vi o terceiro e pretendo comprar em breve se vocês não quiserem me dar né e né é um livro muito bonito vou mostrar algumas fotos pra vocês aqui dentro e aí e aí e aí e aí e aí Se inscreva no canal De 0 a 5 estrelinhas Eu daria todas as estrelas possíveis Para esse livro Porque é um livro sim muito bom E que compensa ler A leitura é muito gostosa É uma leitura que você começa a ler E vai te puxando mais ainda Para a leitura e vai te puxando Até que você já não sabe Você já quer ler o segundo, o terceiro Você já quer ler todos E eu acho que é um livro bom também Para quem está iniciando Porque é uma história tão bacana Que eu acho que independente do seu gosto Eu acho que te puxa Para a leitura Então é um livro para jovens, adultos Muito bacana E que vale a pena Então para quem não gosta muito de ler Pode estar vendo o filme Talvez o filme desperte uma vontade de ler o livro E conhecer um pouco da história Já que o filme tem um final E que é diferente do livro E além dos personagens também Então talvez eu desperte essa vontade Então é isso gente Em breve eu vou trazer Com certeza a resenha do próximo livro Então é isso Espero que vocês tenham gostado bastante E se vocês gostam desse tipo de vídeo Que é resenha literária Vocês comentem aqui embaixo O que você achou Se você já assistiu o filme Ou se você já leu o livro Se você gosta desse tipo de vídeo Então vocês comentem aqui embaixo Qualquer crítica construtiva É sempre bem-vinda Então vocês comentem aqui embaixo também Que eu vou adorar responder vocês Tirar suas dúvidas E ler todas as suas críticas Para sempre estar melhorando aí nos vídeos Então é isso Um grande beijo para vocês Espero que vocês tenham gostado bastante Não esqueça de dar aquele joinha aí Se inscrever no canal se você não é inscrito E me seguir lá no Instagram Que vai estar aqui No bloco de informações Um grande beijo Até a próxima E tchau, tchau